Atualmente, no Brasil, cerca de 15 milhões de pessoas sofrem de doenças raras. Para levar mais qualidade de vida a essas pessoas, o Ministério da Saúde vai padronizar o atendimento em todo o país. Ana Carolina nasceu com uma doença genética que torna sua pele sensível e sujeita a infecções. Chamada de epidermólise bolhosa, a doença não tem cura, mas um tratamento oferecido pelo SUS permite que os pacientes tenham qualidade de vida. Caso eu não recebesse nenhum curativo, nenhum suplemento dado pelo governo do Distrito Federal, eu estaria gastando algo em torno de 60 a 70 mil reais por mês, certo? Para ter esse tratamento realmente de qualidade. A definição utilizada pelo Ministério da Saúde é o recomendado pelo OMS, que considera rara uma enfermidade que afete até 65 pessoas em cada 100 mil. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, de 6 a 8% da população pode ter algum tipo de doença rara. Desde 2014, o Ministério da Saúde conta com uma política nacional de atenção integral às pessoas com doenças raras. E para aprimorar o atendimento a esses pacientes, o Ministério quer padronizar a assistência em todo o Brasil. Os protocolos e as diretrizes terapêuticas vão orientar para que os médicos, de uma maneira padronizada no país inteiro, fiquem com um guia, uma orientação de como fazer o diagnóstico e como fazer a administração de medicamentos. Uma outra coisa é que quando se faz o protocolo, a elaboração do protocolo, quando exige a necessidade do Ministério incorporar um novo exame, um novo medicamento, ele já é incorporado mais fácil exatamente porque ele faz parte desse protocolo.